Oi Jardim 1, tudo bem? Vamos começar mais um dia de aula junto comigo? Vamos lá? Vamos fazer a nossa organização, certo? Boa tarde, amiguinhos, como vão? Tudo bem? Boa tarde, amiguinhos, como vão? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vão? Tudo bem? Eu estou bem. E vocês? Espero que todos estejam bem. Olha só, vamos então começar a nossa organização fazendo o nosso calendário, né? Ontem foi quarta-feira. Que dia é hoje? O dia da semana, lembra lá? Domingo é o primeiro dia, então vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira é o dia que vem depois da quarta-feira. Isso mesmo, então hoje é quinta-feira. E o dia do mês? Quem sabe? Ontem foi dia 7. Que número que vem depois do 7? Quem aí sabe? Vamos contar junto comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, hoje é dia 8. O mês de março acabou, não é verdade? Que mês que começou agora? O mês de abril. Isso mesmo, abril. Então hoje é dia 8 do mês de março. Ops, mês de abril do ano de 2021. Muito bem, pessoal. Isso mesmo. Peguem aí o calendário de vocês, vejam como está o tempo. Aqui está sol. E aí, como que está o tempo? Né? Está chovendo? Está sol? Está nublado? Como é que está? Vamos ter que fazer o desenho lá no dia de hoje, tá bom? No dia 8. Pede ajuda para a mamãe, para ela desenhar o número 8, para vocês encontrarem aí no calendário. Combinado? Muito bem. Então, o meu calendário faria um sol. E o de vocês? Faça um desenho aí bem bonito, tá bom? Muito bem, turminha. Vamos agora fazer as formas geométricas? Quem aí já decorou? O pessoal aqui da salinha já está na pontinha da língua. Está todo mundo sabendo. Isso mesmo. Eu espero que vocês aí em casa também já estejam sabendo todas as formas geométricas que nós estamos estudando. Certo? Vamos começar? Que forma geométrica é essa? Um círculo. Isso mesmo. Parece o nosso rosto. Parece o sol, a lua. Tem relógio que é redondo. O meu não é, olha. Mas tem alguns relógios que eles são redondos. Isso mesmo. Que forma geométrica é essa aqui? Quem sabe? Ele tem quantos lados? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. E eles têm o mesmo tamanho. Então, ele é o quadrado. Isso mesmo. Parabéns para quem acertou. E essa forma geométrica aqui? Também tem quatro lados? Vamos ver? Um, dois, três, quatro. Igual ao quadrado. Olha só. O quadrado também tem quatro lados. Mas o quadrado tem quatro lados iguais. E o retângulo? Ah! Contei! É o retângulo. O retângulo tem esse lado e esse aqui, grande. Ele é maior. Isso mesmo. E esses dois aqui são menores. Por isso ele se chama retângulo. E por último, quem sabe? Parece um chapéuzinho de aniversário, não é verdade? É o triângulo. Isso mesmo. Parabéns, turminha. Olha só. Todo mundo sabendo. Isso mesmo. Fico muito feliz. Vamos lá, então. Fazer a chamadinha da minha sala? Vamos lá. A turminha do jardim aqui de Madimirim. Eu vou fazer uma chamadinha? Deixa eu pensar. Do peixinho? Vocês adoram, né? Vamos fazer a do peixinho? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a... Fernanda! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a... Larvinha! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a... E as mim... Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a... Quem? 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 A Giovana! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o... Delsabino! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a... Ana Heloísa! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava... Quem? 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 O Enrico! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava quem? Vamos ver... A Maria Heloísa! Lá do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a... Aline! Lá do fundo do mar Muito bem! Eu adoro essa musiquinha, vocês também, né? Muito bem, pessoal! Vamos cantar uma musiquinha e depois o nosso alfabeto para encerrar e começar as atividades, certo? Tem uma musiquinha que eu canto aqui na nossa sala? Ela é bem legal! É diferente! Eu não sei se todos aí em casa vão saber cantar, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês, depois vocês voltam e ouçam mais uma vez Vamos lá? Uma casinha pequenina Uma casinha pequenina Abra a janelinha para o sol entrar Abra a janelinha para o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore Que os passarinhos pousam nela assim Que os passarinhos pousam nela assim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte Que o riozinho passa nela assim Que o riozinho passa nela assim Está trovejando, escurecendo Está trovejando, escurecendo Fecha a janelinha que está chovendo Fecha a janelinha que está chovendo Chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Muito bem! Gostaram? Todo mundo aqui adora A gente canta quase todos os dias Vamos para a musiquinha do alfabeto agora? Para encerrar Quero ver quem sabe todas as letrinhas Quem sabe cantar a musiquinha junto comigo Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora só falta você Muito bom, pessoal! Espero que vocês estejam animados Para começar a nossa tarde de atividades Certo? Um beijo e até já, meus amores!